Pessoal, vamos começar Mais uma aula do bilingue agora Vamos lá E na aula de hoje Nós vamos aprender sobre Trabalhos criativos Será uma aula bem interessante Eu vou colocar o áudio para vocês E por favor, ouçam e leiam Isso, não esqueçam Que é muito importante Esse momento da leitura Ok? So, let's go People spend a big part of their lives at work So, it's very important to choose the right job When you do something you really enjoy you feel happy Today, we're taking a look at creative jobs Would you like to do one of them? Artist Professional artists usually go to art school They learn to use different materials to create a work of art They use pencils to make drawings oil paints acrylics or watercolors to make paintings and metal or wood to make other works of art Artists show their work in art galleries A work of art can be very expensive Photographer Photographers travel a lot and take pictures of people and places all over the world Their work is sometimes difficult or dangerous like when they take pictures of wild animals They sell their pictures to websites newspapers magazines and television news shows They also sell books with their pictures Fashion Designer Fashion designers create the clothes we wear First they draw sketches with their ideas Then they cut patterns to make dresses and many more things Designing clothes can be a lot of fun Fashion designers show their work in fashion shows or do photo shoots for magazines Ok Listen and read Which of these people sell their work to magazines? Quais dessas pessoas vendem os seus trabalhos para revistas? Hmm? I'm going to explain all the text for you and at the end we are going to find which of these people sell their work to magazines I will explain todo o texto para vocês e no final nós vamos achar vamos tentar achar quais são as pessoas que vendem os seus trabalhos para as revistas Ok? But first let's read these words and I'm going to explain the meaning Mas primeiro vamos ler estas palavras e eu vou explicar para vocês o significado delas Ok? Content words Let's go Create Repeat Create Criar Drawings Repeat Drawings Desenhos Galleries Repeat Galleries Galerias Materials Repeat Materials Materiais Paintings Repeat Paintings Pinturas Photo Shoot Repeat Photo Shoot Sessão de foto Professional Repeat Professional Profissional Work of art Repeat Work of art Trabalho de arte Very good third grade Muito bem terceiro ano So let's read the text Let's go Creative Jobs People Spend a big part of their lives at work So it's very important to choose the right job Pessoas gastam muito tempo passam muito tempo de suas vidas no trabalho Por isso é muito importante achar ou escolher um trabalho correto o melhor trabalho Quando você faz alguma coisa que você realmente gosta você se sente feliz Hoje nós vamos olhar nós vamos conhecer alguns trabalhos criativos Você gostaria de fazer um deles? Artista Professional artists usually go to art school Os artistas profissionais geralmente vão para escolas de arte They learn to use different materials to create a work of art Eles aprendem a usar diferentes materiais para criar seus trabalhos de arte Eles usam lápis para fazer os desenhos tintas a óleo acrílico ou água colorida para fazer as pinturas e metal e lã para fazer outros tipos de arte outros tipos de trabalho de arte Artists show their work in art galleries As artistas mostram os seus trabalhos de arte em galerias A work of art can be very expensive Um trabalho de arte pode ser muito caro Fotógrafo Fotógrafos travel a lot and take pictures of people and places all over the world Fotógrafos viajam muito e tiram fotos de pessoas e lugares por toda parte do mundo Their work is sometimes difficult or dangerous O trabalho deles às vezes é difícil ou perigoso Like when they take pictures of wild animals Por exemplo quando eles tiram foto de animais selvagens They sell their pictures to websites newspapers magazines and television news shows Eles vendem as suas figuras as suas fotos para sites para jornais revistas e canais de notícias de televisão They also sell books and with their pictures Eles também vendem livros que possuem que tem as suas imagens Fashion designer Fashion designers create the clothes we wear Estilistas eles criam as roupas que nós vestimos First they draw sketches with their ideas Primeiro eles fazem um esboço dos desenhos dele Then they cut patterns to make dresses and many more things Depois eles cortam modelos que fazem vestidos e outras coisas e outras roupas também Designing clothes can be a lot of Roupas feitas pelos estilistas elas podem ser muito engraçadas Fashion designers show their work in fashion shows or do photoshoots for magazines Os estilistas eles mostram os seus trabalhos em algum evento de moda ou também sessão de fotos para as revistas ok so guys here yeah this question which of these people sell their work to magazine did you find qual dessas pessoas vendem os seus trabalhos para revistas você achou artist será que é o artista peteja artist show their work in art galleries artistas mostram os seus trabalhos em galerias de art so no no yes photographer yes very good very good they sell their pictures to websites newspapers magazines ok fashion designer yes very good look photo shoots for magazine sessão de fotos para revistas ok guys very nice that was it for today don't forget to study ok tudo bem gente olha foi muito bom não esqueçam de estudar and bye bye see you next class yes